Ele quer pular, e ele não me deixa quieta. Deixa de tensão forte, você não me deixa. Lava a pata aqui, lava as patinhas. Deixa de lavar as patinhas. Lava as patinhas aqui. Se entrar, ela vai apanhar. Foda-se ela todinha. Ele solta muito pelo. Não pode entrar, não. Não pode entrar. Ele solta muito pelo na porta, tia. O bola solta muito pelo na porta. Gente, que nervoso. E aí, vamos lá. . . . Fala! Está nervoso! Tadinho! Fala! Fala! A gente sabe que está com medo! Está no cu! Está nervoso! Fala! Deixa um pouquinho, pai. Estou falando. Tadinho! E aí, o avião e o avião. Gente, se calou! Ai, minha futeira! Mãe, mãe! A futeira caiu! Ai, que desespero! Ai, que desespero! A futeira é que tem asciões! Que desespero! Você viu? É uma espécieira! É uma espécieira! Mãe! É uma espécieira! Tinha aqui! É uma espécieira! Está levando! É uma espécieira! Parece uma criança, gente Parece criança, caraca Parece uma criança brincando Que felicidade, meu Deus, olha Gente do céu Tudo feliz da vida, mas criança mesmo Olha Ele quer brincar com ela Que gracinha, gente Ele não cansa, não? Olha só, ele quer ficar nadando Ele quer brincar com ela É o melhor amigo, né, Maria? Não é, Maria? Muito engraçado, gente Geralmente o cachorro foge Ele não quer fugir Ele quer entrar pra brincar Ele quer entrar pra brincar Ele quer entrar pra brincar Não começa, não Não começa, não Nada com ele, Maria Focha a corrida Aí depois tem aquele papo Que espira Aí eu boto um pouco no vento É, não tem aquele papo Ela não tem aquele papo É, aqui Aqui, olha Olha só O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Ele pede para sair? Cuidado para machucar ele Não oferta ele não, Maria